Olá, aqui é a Nara Prado, eu sou especialista em Instagram para negócios e hoje eu vim te responder a pergunta de 1 milhão de dólares. Qual o melhor horário para postar no Instagram? Mas antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal, dar aquele joinha se esse vídeo te ajudar e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E aí a primeira resposta que eu te dou é depende. Depende por quê? O horário não tem que ser levado a ferro e fogo. Tudo vai depender do seu tipo de negócio e do seu público. Você tem que saber que horas o seu público está nessa rede social. Por isso eu sempre falo que é muito importante você ter a sua persona ou seu avatar para saber quais são os hábitos desse tipo de público. Mas hoje eu vim te mostrar como você pode descobrir o que está acontecendo no seu Instagram. Quais são os horários que mais tem acesso no seu perfil? Qual é o melhor horário para você postar? E a primeira forma que eu vou te ensinar de olhar os horários é no Instagram. Mas antes eu tenho que te lembrar, para ter acesso a esse tipo de informação, você precisa ter uma conta comercial. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa ter uma fanpage para ter uma conta comercial no Instagram. E para modificar o seu perfil de pessoal para profissional, vou te mostrar agora. Olha só, você vai vir aqui nesses três pontinhos e vai ter a opção de colocar a conta para comercial. Aqui no meu caso tem reverter para conta pessoal. E por que isso é tão importante? Porque assim você vai ter acesso a várias estatísticas e várias informações que vai te ajudar a melhorar os seus conteúdos para a sua rede social. E isso é muito importante para um negócio. Olha só, você vai clicar nessa barrinha aqui, nessas barrinhas. E aqui você vai ter várias informações. Visitas ao perfil, cliques no site, como chegar, descobertas. E aí você vai vir aqui em público. No público, você vai ter as principais localizações, a faixa etária, o gênero. E aqui você tem os dias da semana. Aqui você vê que o meu está bem igual. Então, não tem um dia de pico e um dia de queda. E aqui do lado você tem as horas. Eu tenho um pico até interessante do meio dia às 3 e das 18 às 21. Perceba que de 0 às 6 é bem baixo e das 15 às 18 também dá uma baixada. Então, aqui você já consegue entender quais são os seus melhores horários para postar. Além disso, você tem várias outras informações aqui que vai te ajudar muito a saber qual tipo de conteúdo está sendo eficaz para o seu público. E agora, a segunda opção que eu vou te mostrar é lá no computador. Vamos lá? Então, outro modo que você tem para analisar os horários que você pode postar no seu Instagram, você vai vir aqui em ícone square. Aqui já acessou direto com o meu perfil, mas você vai ter que preencher alguns dados, pegar a confirmação do seu e-mail que ele vai mandar para ele ter acesso ao seu Instagram e ao seu Facebook. Perceba que aqui tem dois perfis. O do Instagram, que tem essa botão aqui no cantinho, e do Facebook. A gente já está aqui no Instagram, você vai vir aqui em Analytics, Engajamente. E aqui está algumas informações, mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui. Aqui tem os posts. Vou traduzir aqui para vocês em português para ficar mais fácil. Então, você pode facilmente comparar o seu melhor momento para postar com os seus horários. Reais de postagens. Esses dados são atualizados aproximadamente a cada hora. Quanto maior a bolinha e mais escura, maior o engajamento. Por incrível que pareça, o meu maior engajamento foi no domingo às 9 horas da noite. Está até com uma estrelinha aqui. Aqui também tem desempenho de hashtags, tem históricos de taxa de engajamento, para você dar uma analisada. Aqui também tem históricos de vídeos, de visualização de vídeos, tem gosto das histórias, comentários. É uma coisa que dá para você analisar muito bem. Essa ferramenta, ela fica com um período gratuito durante 14 dias. Depois, eles fazem uma cobrança. Inclusive, eu estou no período gratuito, tá? Aqui ele vai te mostrar também as histórias mais recentes. Você pode ver que eu coloquei as minhas capas. E aqui você tem vários outros históricos para melhorar aí o seu perfil. Eu achei muito legal a ferramenta. Eu comecei a utilizar pouquíssimo tempo. Eu estou no plano gratuito ainda. E achei bem interessante, tá? Então, nesse vídeo, você viu duas formas para você ver os melhores horários para você postar. E viu também que você não deve levar o horário a ferro e fogo, porque depende muito do seu tipo de negócio e do seu tipo de público. Certo? Eu espero que você tenha gostado das dicas. E aproveite todo o conteúdo que tem aqui no canal. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder com todo carinho. E quero te convidar também para a minha lista VIP no WhatsApp. Lá eu dou dicas gratuitas de como você pode alavancar o seu negócio utilizando o marketing digital e as redes sociais. Te espero lá. Tchau!